Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Estou aqui com a dona Eliane Baun. A dona Eliane, quantos animais a senhora tem hoje aqui? Gato, no momento, nós estamos com 63. Cachorros são 10. Mas já houveram muitos mais, né? Já tive, acho que, mais de 200 animais, muito mais. Como é que iniciou isso tudo? Tudo iniciou com a ONG, que eu cuidava dos animais após serem castrados, né? Eles traziam pra cá, a gente ajudava a cuidar 10 dias pra depois voltar pra rua. Só que esses bichinhos nunca voltaram pra rua. Acabaram ficando aqui. Acabaram ficando aqui. E a ONG não levava eles depois? Não. Eles se recuperavam e acabavam ficando aqui? Até uma culpa seria da ONG e a outra do próprio bichinho. Porque depois que eles se apegam na gente, né? E assim ficando. Aí o pessoal descobriu e começou a largar. Foram várias notícias de largarem aqui. Muito, muito, muito. Chegar naquele portão ali do lado, assim, ó. Tem um balde de gato recém-nascido. Caixas de cachorrinho recém-nascido. Tudo isso a gente... A gente pegava, né? Porque não tinha condição de largar os bichinhos na rua. Não tinha como. E aí iam ficando. E aí cada vez largando mais, largando mais. A doutora Letícia nos deu as câmeras aí, né? Pra gente conseguir pegar um pouco. A gente pegava, outro pouco não pegava. Porque não conhecia a pessoa. Não podia fazer nada, né? E assim foi a minha vida. Tá aí até hoje. Essa gatalhada, caixurrada. E continuo largando. Continuo largando? Continuo. Não tanto como antigamente, mas continuo. Como é que a senhora faz pra sustentar tudo isso? Porque esses bichinhos comem, né? Comem. Olha, eu sou aposentada. Ganhava um salário mínimo, né? Só que assim, ó. De tanto empréstimo que eu tirei pra castração, pra remédio, pra consulta, pra tudo. Porque eu tenho as veterinárias que me ajudam também, mas às vezes não estão aí. A gente tem que correr pra outras, né? Meu salário é 500 reais por mês. Eu faço bico. Cuido de casa, quando as pessoas vão viajar. Eu cuido de senhora de idade, quando precisam. Aqui na frente mesmo, a Julietinha é uma das minhas freguesas, riquinhas, muito queridas. E é assim que eu vou me levando. A senhora recebeu algum apoio de algum órgão público, como prefeitura, alguma vez? Não, nunca recebi nada de ninguém. A não ser crítica, né? Crítica eu recebo. Quais são as críticas que lhe faziam? Ah, que eu juntava os animais da rua e trazia pra cá, em primeiro lugar. Isso não é verdade. Isso nunca. Primeiro, a ONG deixava aqui pra um período pra recuperação. Acabavam eles ficando aqui. E o segundo foi que começaram a largar aqui. E a senhora, com apego aos bichinhos, não queria botar fora. Não, eu não... Eu não me permito fazer uma coisa dessa, né? Pegar um bichinho... E essa situação foi crescendo, crescendo, e as críticas eram como se a senhora juntasse os animais. Eu juntasse que eu era uma acumuladora de animais. Eu nunca fui uma acumuladora, porque eu nunca juntei um bichinho de rua. Infelizmente, às vezes, tu olha, tu morre de pena. Mas tu te lembra da situação que tá aqui, já não junta. Sim. Não dá pra trazer. O que que podia fazer pra atenuar um pouco a sua situação, assim? Olha, se as pessoas me ajudassem mais... Eu tenho ajuda, sabe? De ração, de tudo. Mas me ajudassem mais mesmo na alimentação, seria assim, ó... Mais fígado de galinha, mais arroz de cachorro, porque esses bichos são fracos, né? Eles realmente precisam de uma comida bem mais forte. E o que que as autoridades poderiam fazer na cidade pra evitar que tantos animais fossem abandonados? Castração. Então, uma vez eu coloquei no Face, o prefeito tirasse 5 mil reais, que eu acho que uma prefeitura, para uma prefeitura, não é nada 5 mil reais por mês. O orçamento tá perto de 50 milhões, mais ou menos, isso por ano, né? 5 mil por mês... 5 mil por mês, ele acabava. Ele castrava toda essa escadelada de vila aí, porque isso aí, o pior é essas. Claro que tem muita gente de bem aqui, por exemplo. Tem muita gente de bem que para os carrão aí, larga os bichos, né? Não é só os pobres. Eu acho que a solução seria só a castração. Dá pra se fazer um apelo aí pra não largar em animal mais aqui, né? Por favor. É só o que eu peço. Eu já tô muito velha, eu ando meia doente, sabe? Então, assim, eu já não tenho mais aquela força que eu tinha no início, de conseguir limpar, de manter mais ou menos limpo, sabe? Tu vai num ponto que tu cansa. Então, a castração é que faz diminuir e é bom pra eles, né? Pros animais.